Querida 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 Trimestre 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 Taxa 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 Tesouro 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 Campanha 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 Operar 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 Experiência 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 Perceber 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 Lavanderia 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 Efeito 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 Querida Querida Trimestre Trimestre Taxa Taxa Tesouro Tesouro Campanha Campanha Operar Operar Experiência Experiência Perceber 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 Lavanderia Lavanderia Efeito 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 Discutir 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 Castelo 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 Talento 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 Vaso 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 Fundo 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 Desapontado 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 Arma 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 Apesar 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 Maneira 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 Honra 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 Discutir Discutir Castelo Castelo Talento Talento Vaso Vaso Fundo Fundo Desapontado Desapontado Arma 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 Apesar 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 Maneira 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 Honra 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 Conjunto 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 Pouco 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 Agulha 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 Universidade 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 Compartilhar 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 Aventura 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 Deserto Deserto Sociedade 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 Conjunto Pouco Pouco Agulha Agulha Universidade Universidade Compartilhar Compartilhar Aventura Aventura Onze Onze Forma Forma Deserto Deserto Sociedade Sociedade Altura 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 Embrulho 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 Ordem 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 Falso 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 Célula 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 Coragem 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 Limora 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 Vela 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 Movimento 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 Líquido 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 Altura Altura Embrulho Embrulho Ordem 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 Coragem Demora Demora Vela Vela Movimento Movimento Líquido Líquido Diminuir 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 Retorna 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 Militares 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 Posada 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 Através 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 Complicado. 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 Parece. 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 Vários 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 Levantar 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 Batalha 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 Diminuir Diminuir Retorna Retorna Militares Militares Posada Posada Através 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 Complicado Complicado Parece 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 Vários Vários Levantar Levantar Batalhas Batalha 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 Todo 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 Maconha 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 Pots 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 Recuperar 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 Piloto 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Prazo 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 Prática Prática Prazo 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 ARIÊN 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 ROMANTICO Romântico 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 Todo Todo Maconha Maconha Pot Pot Recuperar Recuperar Piloto Piloto Quadro Armação Quadro Armação Prazo 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 Prática 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 ÁRIÊN 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 Romântico 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 Com um ouro 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 Ladra-o, 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 costumeiro, 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 balanço. Balanço, 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 importam, importam, importam. Em, 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 em. Queimar 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 queimar. Documento. 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 Problema. 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 Comércio. 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 Com um ouro. Com um ouro. Ladra-o. 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 Costumeiro. 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 Investe. Em, em... O Ex- ... Queimar Queimar Documento Documento Problema Problema Comércio Comércio Comunidade 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 Deslizar 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 Propriedade 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 Cerebro 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 alma personagem 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 poder 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 mastigás 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 ansioso 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 Peça 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 Comunidade Comunidade Deslizar Deslizar Propriedade Propriedade Cérebro Alma Alma Personagem Personagem Poder Poder Mastigar Mastigar Ansioso Ansioso Peça Peça Gigante 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 Amedrontar 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 Comparecer 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 Exemplo 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 Depressivo 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 Naturismo 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 Say 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 Sem Névoa 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 Equilibrar 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 Capaz 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 Gigante Gigante Amedrontar 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 Comparecer Comparecer Exemplo Exemplo Depressivo Depressivo Natureza Natureza Sem Sem Névoa Equilibrar Equilibrar Capaz Capaz Especial 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 Aviante 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 Plano 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 Trigo 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 Acho Por Especial Trigo 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 Tosse Educavo 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 Guerra 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 Tuença 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 Doença Especial Especial Aviante Aviante Plano Plano Trigo Trigo Acho Acho Troca 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 Tosse Tosse Educavo Educavo Guerra 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 Doença 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 Multidão 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 Espaço 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 Proteger 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 Aparecer 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 Importante 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 Nós 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 Propósito 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 Polo 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 Travesseiro 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Multidão Multidão Espaço 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 Proteger 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 Aparecer Aparecer Importante 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 Nós 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 Propósito 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 Polo 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 Travesseiro 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Preço 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 Repetir 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 Secum 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 Charme 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 Colina 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 Cibonete 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 Padronizar 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 Enquanto 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 Remédio 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 Preço 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 Lindo Lindo Repetir 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 Século 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 Charme Charme Colina 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 Cibonete 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 Padronizar Padronizar Enquanto 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 Remédio Remédio Dúzia 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 Ferver 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 Louco 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 Aceita 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 Publicum 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 Sair Seir 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 Junior Júnior 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 Planeta 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 Montanha 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 Dividir. 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 Dúzia. Dúzia. Ferver. Ferver. Louco. Louco. Aceita. Aceita. Público. Público. Sair. Sair. Júnior. Júnior. Planeta. Planeta. Montanha. 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 Dividir. Dividir. Lei. 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 Golpe. Golpe, 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 vantagem, 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 vantagem. Superfície 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 Tecnologia 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 Juntes 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 Cancelar 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 Gruçairo 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 Prémio 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 Debaixo 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 Lei 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 Golpe Golpe Golpe, vantagem, vantagem, superfície, superfície, tecnologia, tecnologia, Juntes, Juntes, Cancelar, Cancelar, Grosseiro, Grosseiro, Prêmio, Debaixo, Debaixo, Amostra, 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 Região, 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 Confundir, 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 Comprimido, 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 Dobrar, 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 Surpresa, 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 Relaxar, 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 Adolescente, 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 Marinha, 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 Crescer, 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 Amostra, 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 Região Confundir Confundir Comprimido Comprimido Dobrar Surpresa Surpresa Relaxar Relaxar Adolescente Adolescente Marinha Marinha Crescer Crescer Bate-papo 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 Examinar 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 Nação 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 Polo 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 Cement 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 Curioso 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 Com 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 Desajun 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 Educar 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 Truc 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 Batpap Batpap Ismina Examinar Nação Nação Polo Polo Semente Semente Curioso Curioso Com Com Desajo Desajo Educar Educar Truc Truc Seu 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 Concurso 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 Gritar Ferramenta 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 Cidadão 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 Visão 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 Faz 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Maravilha. Fócom. 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 Seu. Seu. Concurso. Concurso. Gritar. Gritar. Ferramenta. Ferramenta. Cidadão. Cidadão. Visão. Visão. Faz. Faz. Meio ambiente. Meio ambiente. Maravilha. Maravilha. Fócom. Fócom. Diferente. 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 Perdoar. 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 Bocejar. 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 Filme. 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 Local. Local. Talvez. Talvez. Talvez Talvez Acima 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 Lista Vista 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 Atrás 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 Impressionar 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 Diferente Diferente Perdoar Perdoar Bocejar 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 Filme Filme Local 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 Talvez 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 Acima Acima Lista 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 Perderes Confortável Apertares 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 Perfeito 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 Igual 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 Quadra 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Ganho 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 Perderes Perderes Confortável Confortável Apertar Apertar Calor Calor Pressione 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 Perfeito 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 Igual 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 Quadra 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Ganho 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 Aplique 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 Descobrir 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 Admitem 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 Campo 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 Salve 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Aceitar 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 o ativo o acidente o acidente o acidente o acidente o entre o entre o entre o entre aplique aplique descobrir descobrir admitem admitem campo campo salve salve confiar em confiar em aceitar aceitar ativo ativo acidente 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 entre entre subir 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 preparar 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 momento 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 e perigo 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 Rizão 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 Asa 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Nunca 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 Vos 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 Elétricum 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 Subir 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 Preparar 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 Momento Momento Perigo Perigo Rezão 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 Azar Azar Lidar com Com Lidar com Lidar com Lidar com Nunca Lidar com 2 vezes Objetivo 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Já 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 Ancho 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 Diário 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 Fluxo 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 Poema Duas vezes Duas vezes Objetivo Objetivo Algum lugar Algum lugar Já Já Anjo Anjo Diário Diário Fluxo Pertencer Pertencer A futuro Futuro Poema Poema Dentro 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 Fisica 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 Falhou 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 Providenciar 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 Repolho 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 Antigo 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 Adulto 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 Quando 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 Exército 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 Médico 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 Física Física Falhou Falhou Providenciar Providenciar Repolho 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 Antigo 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 Adulto 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 Quando? Quando? Exército. Exército. Medicum. Medicum. Derrota. 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 Araia. 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 Cintura. 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 Elogio. 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 Partida. 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 Roubar. 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 Arrombar. Pedir amprestado. Pedir amprestado. Pedir amprestado. Pedir amprestado. Dor. 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 Língua. 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 Língua Fundição 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 Derrota Derrota Areia Areia Cintura Cintura Elogio Elogio Partida Partida Rombar Rombar Pedir emprestado Pedir emprestado Dor Dor Língua Língua Fundição Fundição Maçante 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 Uniforme 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 Lançar 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 Relativo 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 Ainda 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 Habilidade 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 Péle 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 Nenhum 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 Exceto 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 Dúvida 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 Massante Massante Uniforme Uniforme Lançar Lançar Relativo Relativo Ainda Ainda Habilidade Habilidade Pele Pele Nenhum Nenhum Exceto Exceto Dúvida Dúvida Inferno 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 A A A A A A Solteiro 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 Trovão 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 O O O O Abençor 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 Liberdade 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 Estrutura 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 Inseto 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 Convidado 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 Inferno Inferno A A Solteiro Solteiro Trovão Trovão O O Abençoe Abençoe Liberdade Liberdade Estrutura 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 Inseto Inseto Convidado Convidado Reduzir 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 Dobra 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 Inteligente 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 Casamento 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 De várias De várias De várias de várias tozinho 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 pó 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 competir 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 cegue 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 Costa. Costa. Reduzir. Reduzir. Dobra. Dobra. Inteligente. Inteligente. Casamento. Casamento. De várias. De várias. Pauzinho. Pauzinho. Pó. Pó. Competir. Competir. Segue. Segue. Costa. Costa. Liberar. 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 Experimentar. 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 Sólido. 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 Especialmente Silêncio 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 Reunçar 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 Hospedeiro 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 Trabalhos 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 Falta 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 Guia 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 Experimente Experimentar Sólido Sólido Especialmente Especialmente Silêncio 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 Reunçar 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 Hospedeiro Hospedeiro Trabalhos 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 Falta 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 Guia Guia Senyor 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 Oceano 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 Lama 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 Classificação 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 Folha 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 Crew 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 Addicionar 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 Conduzir 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 Rabo Rabo Decidir Senhor Oceano Lama Classificação Folha Folha Cruz 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 Adicionar Adicionar Conduzir Conduzir Rabo Rabo Decidir Decidir Viagem 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 Expressar 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 Empresa Reclamar 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 Registro 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 Excavação 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 Mente 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 Real 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 Verdade 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 Ferro 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 Viagem 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 Expressar 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 Empresa Empresa Reclamar 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 Registro 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 Excavação 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 Mente 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 Real 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 Verdade 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 Ferro 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 Feliz 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 Entrada 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 Menores 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 Espero 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 Contato 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 Sentindo-me 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 Assim sendo Assim sendo É assim sendo. É assim sendo. Sombra. 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 Corrigir. 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 Fio. 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 Feliz. Feliz. Entrada. Entrada. Menores. Menores. Espero. Espero. Contato. Contato. Sentindo-me. Sentindo-me. É assim sendo. É assim sendo. Sombra. 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 Corrigir. Corrigir. Fio. Fio. Vásico. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Grosso. 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 Recioso. 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 Peso. 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 Facto. 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 Solta. 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 Devo. 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 Relação. 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 Estúpido. 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 Básico. Básico. Em dobro. Em dobro. Grosso. Grosso. Recioso. Recioso. Peso. Peso. Facto. 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 Solta. Solta. Devo. Devo. Relação Relação Estúpido Estúpido Escriturário 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 Culpado 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 Sentido 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 Explicar 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 Enterrar Enterrar Unha 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 Jornal 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 Escalar 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 Farinha 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 Escritorário Escritorário Culpado 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 Sentido Sentido Explicar Explicar A fronteira A fronteira A fronteira A fronteira Enterrar 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 Unha 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 Jornal 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 Escalar 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 Farinha 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 Joalheria 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 Vizinho, vizinho, rota, 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 lógico, lógico. Lógico, 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 possível, 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 inimigo. Inimigo, inimigo, inimigo. Solgave, solgave, solgave. Solgave, solgave. Personalizadas. 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 Certo. 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 Morto. 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 Morto Joalheria Joalheria Vizinho Vizinho Rota Rota Lógico Lógico Possível Possível Inimigo Inimigo Salgado Salgado Personalizadas Personalizadas Certo Certo Morto Morto Trabalho 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 Forno 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 Anunciar 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 Masculino 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 Frase 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 Rocha 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 Difícil 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 Impostar 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 Amizade 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 Machucar 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 Trabalho Trabalho Forno 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 Frase Rocha Rocha Difícil Difícil Emprestar Emprestar Amizade Amizade Machucar Machucar Hábito 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 Enganar 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 Sentir 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 Aldeia Solo 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 Provista Levista D convicção Provista 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 Capítulo Aluno 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 Soldado 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 Coção 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 Hábito Hábito Enganar Enganar Sentir Sentir Aldeia Aldeia Solo Sol Revista Revista Capítulo Capítulo Aluno 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 Soldado Soldado Coção Coção Tampa 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 Continuar 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 cansado 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 difundido 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 orgulhoso 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 até 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 culpa 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 de fato de fato de fato de fato de fato vista 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 tratar 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 tampa 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 continuar continuar cansado 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 difundido difundido Orgulhoso Orgulhoso Até Até Culpa Culpa De fato Vista Vista Tratar Tratar Escopo 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 Resposta 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 Companheiro Companheiro Estranho Estranho Que vale a pena Que vale a pena Imagina 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 Quelurhoso 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 Criu 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 Honesto, 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 escopo, escopo, Resposta, resposta, companheiro, companheiro, estranho, estranho, Que vale a pena, que vale a pena, imagina, imagina, Caloroso, caloroso, criou, Criou, carpinteiro, carpinteiro, honesto, honesto, Lá, 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 em vez de, 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 manga, 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 Tímido, 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 Departamento, 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 Desenvolve, 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 em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, Em outro lugar, ângulo, 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 diligente, 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 Multiplicar, 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 lá, Lá Em vez de Em vez de Manga Manga Tímido Tímido Departamento Departamento Desenvolve Desenvolve Em outro lugar Em outro lugar Ângulo Ângulo Diligente Diligente Multiplicar Multiplicar Média 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 Proveja 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Respiração 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 Médio 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 Corredor 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 Consultário 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 Redação 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 Droga 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 Riqueza 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 Média 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 Proveja Proveja Um negócio Um negócio Respiração Respiração Médio 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 Corredor 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 Consultório 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 Redação 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 Droga 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 Riqueza Riqueza Graduado 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 Cruz 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 Surdo 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 Alvarecer 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 Nível 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 Obedecer 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 Produzir 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 Nomear 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 Conectar 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 Início 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 Cruz Surdo 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 Alvorecer Alvorecer Nível 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 Obedecer 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 Produzir 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 Nomear 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 Conectar 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 Início 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 Evitar 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 Interês 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 Temperatura 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 TAREFA 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 CONQUISTAR 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 ARCO 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 UNIÃO 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE O suficiente O suficiente Despertar 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 Respeito 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 Evitar Evitar Interesse Interesse Temperatura Temperatura Tarefa Tarefa Conquistar Conquistar Arco Arco União 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 O suficiente O suficiente Despertar Despertar Respeito 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 Bastante, 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 milhares, 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 milhares. Cultura 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 Minguei 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 Urante 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 Lugal 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 Tempo 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 Templo Funcionários 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 Solta 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 Bastante. Melhores. Melhores. Cultura. Cultura. Ninguém. Ninguém. Grande. Grande. Legal. Legal. Templo. Templo. Funcionários. Funcionários. Solta. Solta. Cego. 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 Leicuna. 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 Servir. 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 Orrón. 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 Milhão. 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 Escravo. 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 Escravo Batida 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 Transmissão 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 Gesto 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 Senior 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 Cego Cego Lacuna Lacuna Servir Servir Horror Horror Milhão Milhão Escravo Escravo Batido 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 Senior Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Conversação 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 A principal A principal A principal A principal Comunicar 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 Cebola 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 Valor. 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 Caridade. 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 Amplo. 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 Juventus. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Conversação. Conversação. A principal. A principal. Equipal. Comunicar. Comunicar. Cebola. Cebola. Chão. Chão. Valor. Valor. Caridade. Caridade. Amplo. Amplo. Juventus. Juventus. Luta. 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 Suceder. 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 Suceder Desafio 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 Salto 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 Capitão 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 Grau 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 Preguiçoso 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 Mordida 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 Mubília 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 Juiz 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 Luta 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 Suceder Suceder Desafio 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 Salto 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 Capitão 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 Mordida 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 Mobília Juiz 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 Dívida 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 Picante 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 Dificilmente 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 Trilho 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 Rápido 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 Arrumado 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 Começar 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 Vermelho 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 Reparar 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 Imposto 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 Dívida Dívida Picante Picante Dificilmente Dificilmente Trilho Trilho Rápido Rápido Arrumado 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 Começar 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 Vermelho 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 Reparar Reparar Repar Imposto 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 TENDER TEMPESTADE 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 Vista 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 História 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 LIDAR 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 NECESSÁRIO 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 POSSIVELMENTE 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 Excelente 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 Semelhante 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 Cheveiro Cheveiro Tender Tender Tempestade Tempestade Lista Lista História História Lidar 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 Necessário Necessário Possivelmente Possivelmente Excelente 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 Semiante 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 Morango 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 Tribunal 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 Certeira 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 Significar 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 Exercício 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 Estômago 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 Ilha 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Muito 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 Morango 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 Tribunal Tribunal Carteira Carteira Significar 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 Exercício Exercício Estômago Estômago Ilha 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 Em vez Em vez Em vez Em voz alta Em voz alta Muito Muito Erro 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 Acordado 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 Tal 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 Alarme 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 Esforço, 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 sofrã, 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 sofrã. Adormecido 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 Salário 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 Resultado 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 Erro Acordado 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 Promessa 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 Esforço 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 Sofra Sofra Adormecido 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 Rico Sluitário 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 Gramática 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 Justa 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 Ninho 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 Abaixo 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Clima 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 Animado 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 Faculdade 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 Rico 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 Solitário 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 Gramática Gramática Justa Justa Ninho 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 Abaixo 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 Além disso Além disso Além disso Clima 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 Tchau, tchau.